Olha só, gente, essa semana o Banco Central decidiu manter a taxa Selic em 6,5%, viu? Mas você pode se perguntar pra mim, Casa Grande, o que isso tem a ver com o meu dia a dia? A gente preparou uma reportagem pra te explicar, tim-tim por tim-tim, de que forma a taxa de juros impacta a sua vida, viu? A missão foi dada a repórter Priscila Andrade. Vamos ver. Todos os dias, pessoas depositam e sacam dinheiro nos bancos. Dependendo o que for maior no dia, o volume de depósitos ou de saques no fim do expediente, o banco fica com o dinheiro sobrando ou faltando no caixa. Não é que ele fique no negativo, é que há um mínimo obrigatório que deve ficar parado no caixa. E quando o saldo do dia fica abaixo desse mínimo exigido pelo Banco Central, os bancos costumam pegar o empréstimo de um dia com outros bancos. E na hora de devolver, pagam uma diferença, os juros. A taxa usada para calcular os juros dessas operações é a taxa Selic. Mas o que os bancos oferecem como garantia? Todos esses empréstimos têm como garantia os títulos da dívida pública. Portanto, a taxa Selic também é aquela que remunera os títulos da dívida pública. Pois, diariamente, o governo precisa emitir esses títulos para fazer a rolagem da dívida. Porque no Brasil, o governo gasta mais que arrecada. E como acontece isso, ele tem o chamado déficit público, gasta mais do que arrecada, ele emite títulos que são comprados pelos bancos como uma forma de investimento. O nome vem de Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é o lugar onde ficam registrados esses papéis. Agora, por que a Selic afeta tanto a nossa vida? Como ela é a taxa de referência, chamada taxa básica, o movimento da taxa Selic acaba afetando o quê? Todas as taxas de juros que tem na economia. Uma premissa do mercado é que a taxa de juros varia de acordo com o prazo e com o risco de inadimplência de um empréstimo. Ou seja, quanto mais longo o empréstimo e quanto menor a certeza do credor de reaver o dinheiro, maior será cobrada a taxa de juros. É por isso que a taxa Selic é considerada a taxa básica da economia, porque os bancos se utilizam dessa referência para calcular empréstimos de maior risco. Mas, de um modo geral, se sobe a taxa Selic, as outras taxas também sobem. Porém, se ela cai, elas também acompanham. Só que isso não acontece com o meu e nem com o seu empréstimo pessoal. Aí não. Nessa área, os juros vão às alturas. Esta semana, o Banco Central decidiu manter a Selic em 6,5%, a mais baixa desde 1986. Mas os empresários do país estão reclamando que a taxa reduzida não está tendo impacto em outras linhas de crédito para quem precisa pegar dinheiro para investir e gerar empregos. Esse 6,5% ao ano seria uma taxa fantástica se tivesse disponível para nós, pessoa física, ou para as empresas, para investir, comprar máquinas e equipamentos. Quando você vai no banco, o valor é muito maior que esse. O que acontece? Ela é uma taxa de referência. Todavia, quando o banco vai realizar um empréstimo, tanto para uma pessoa como para a empresa, ele tem outros elementos que influenciam o valor dessa taxa de juros. Um desses elementos que hoje vem pesando muito é a inadimplência. Eles cobram juros a mais para que aquele que paga acaba, de certa forma, compensando aquele que deixou de pagar. Quem entrou no cheque especial, no rotativo do cartão de crédito ou precisou fazer empréstimos no último mês, sabe que as taxas de juros chegam a 300% ao ano. Na prática, isso tem um peso ainda maior no bolso do cidadão comum. Para que você tenha uma ideia, se em 2007 você tivesse pego 100 reais e depositado na poupança, naquela época, você teria algo hoje em torno de 214 reais. Se no mesmo banco você tivesse pedido um empréstimo de 100 reais no seu cheque especial, sacado do seu cheque especial, 100 reais. E hoje fosse pagar esses 100 reais, se você não tivesse liquidado nada durante esses 11 anos, você estaria devendo quase 12 milhões de reais. E isso não era para ser assim. Em resposta à decisão do Banco Central, duas entidades divulgaram um manifesto, onde afirmam que os bancos não têm motivos para manter juros tão altos. O empresário que necessita tomar dinheiro para ampliar o seu negócio, para poder buscar gerar mais oportunidade, maiores empregos, ele fica desestimulado. Os bancos só precisam abaixar a taxa de crédito. A cada 1% que o banco baixa na sua taxa média, que os bancos baixam na sua taxa média, são 30 bilhões a mais que ficam na economia. Metade desse valor acaba indo para o consumo e a outra metade para as indústrias, para ampliarem os seus negócios. É importante que a pessoa ou a empresa, quando procurar um banco para realizar um empréstimo, faça a conta, observe o seu orçamento, porque como nós falamos, o juro no Brasil é muito alto. Então, ao recorrer ao banco, muitas vezes você está acabando aumentando o seu problema. Então, tudo tem que ser analisado com muito cuidado, verificar outras possibilidades que o mercado oferece, pesquisar entre bancos também, que você consegue tentar achar taxas mais acessíveis, para evitar o quê? O endividamento.